Oi, alô, bem pessoal, bom dia, estamos aí ao vivo, entrando aqui nesse dia 8 de dezembro de 2012, estamos assim bem felizes hoje, que hoje é o dia principal da nossa festa da Nossa Senhora da Conceição. Eu espero que nós consigamos atingir todas as expectativas que a gente vem atingindo ao longo dos anos, terceiro ano que a gente vem fazendo essa participação para vocês, para vocês acompanharem a missa. A nossa intenção principal, eu queria deixar bem claro aqui, que é passar a missa, passar a missa para vocês, e assim, as outras coisas que acontecem na festa, baile, etc, são apenas acontecimentos bônus da nossa transmissão, certo? Por motivos pessoais, a gente não vai fazer a transmissão do baile de ontem, do dia 7, certo? Porque a gente não vai fazer, não teve condições da gente fazer essa transmissão ontem, né? A gente fez alguns offs pela rua, que já postamos hoje no site, todos os nossos vídeos estão sendo postados praticamente em tempo real, termina a missa, eu já corro, já faço edição e já jogo ele no site. Então vocês podem ir no menu, no menu, vídeos gravados, vai ter um link de 2011 e um link de 2012. Você põe para baixo, clica no 2012, vocês vão ter as páginas com os vídeos postados, ok? Então assim, hoje a gente vai ter essa missa agora da descida da imagem, mais tarde a gente vai ter a processão, certo? E a gente vai estar acompanhando tudo com vocês ao vivo pela Aurobó TV, certo? Então continue conosco acompanhando todas as festividades da nossa festa, da nossa Senhora da Conceição. A igreja está lotada, como sempre, dentro de alguns minutos, agora horário local 9h50, né? 10h para as 10h horário local, estaremos começando a missa, certo? Hoje eu cheguei aqui logo cedo, 8h da manhã eu já estava por aqui, para organizar todos esses equipamentos, né? E nós esperamos atingir aí uma boa quantidade de espectadores ao vivo, né? E é isso pessoal, gostaríamos também de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão aí com os links aí ao lado do site, na parte superior da página, certo? Eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade, e é isso pessoal, Francisco está chegando aqui agora, deixa ele passar aqui para dar um oi aí para a galera, certo? Teve um problema aqui de áudio aqui do som, mas é isso aí, né? Estamos trabalhando aí para fazer o melhor para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e Nossa Senhora, estamos, vou voltar a imagem agora para a igreja, tá ok? Um grande beijo a todos, Deus abençoe e fiquem conosco. Ora para a TV, sempre com você. Saúl Paposa de França, Saúl Paposa de França, Helena dos Anjos, Aguiar, Maria José Paposa da Silva, José Paposa de Belo, Manoel Antônio dos Santos e seus familiares parecidos, Maria Pinheiro Clarence e seus familiares parecidos, Rita Maria da Conceição, Zenay de Aguiar, Elva Boba Pereira Lima e seus familiares, Henrique Sebastião do Nascimento e seus familiares, João Magundo da Silva e seus familiares, Vitor Orlando Viseu e seus familiares, Maria Benício da Conceição, José Vicente de Santana e parentes parecidos, Helena Celestino de Oliveira e seus familiares, Rosa Maria I e seus familiares, Aurora Gomes Barbosa, Maria Sebastiana da Conceição, sete anos, Isabel Soares de Souza, quinze dias, Maria Henrique Gomes, dois anos, Josefa Maria da Paz, José Albino de Aguiar, Maria Edelina da Conceição, Maria Flora da Conceição, Josefa da Conceição, Severino Gonçalo da Silva, José Severino da Silva, João Gonçalo da Silva, Manoel Gonçalo da Silva, 10 anos, Josefa Baracho, Maria Jesus de Maria, Severina Maria Barbosa de Lima, José Miguel Gonçalo de Aguiar, João Gonçalo de Aguiar, 11 anos, Maria Zívia da Conceição, Rafael Altonio da Silva, Cícera Maria da Conceição, Roberto Ferreira Marciel, 6 anos, Bernadette Júlia da Silva, Sebastião Soares Ferreira, Severina Gomes Ferreira, Josefa Gomes Barbosa, José Ferreira, Mirão dos Filhos, Rosil Antônio de Aguiar, 5 anos, Josefa Maria da Conceição, 1 mês, Severino Viturino de Aguiar Filho, Manuel Viturino de Aguiar, Júlio Joaquim dos Santos, Francisco Benedita da Conceição, Severino Antônio Leral da Silva, Severino Corrêa de Lima, Maria Aguiar Corrêa de Lima, Luiz Corrêa de Lima, Valdés de Márcio da Silva, Carlos Pessoa Filho, Maria Brasilina de Aguiar, Severino Leal Jusias, Lenia Barbosa, José de Arricar, 1 ano e 8 meses, Edinaldo Severino de Almeida, José da Severina da Conceição Barbosa, Antônio Barbosa de Brito, Guiomar do Carmo Lira, Maria José de Brito. Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. Irmãos e irmãs, com grande emoção, fé e amor, nos reunimos para celebrar a solene e grandiosa festa da Imaculada Conceição da Imaculada Conceição, nossa excelsa Padroeira. É o dia mais esperado para todos os alopoenses, filhos e devotos da Virgem Maria de Deus. Que cheios de fé, dirigem-se à Igreja Matriz para elevar aos céus suas preces e odores. Hoje, dia 8 de dezembro, a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição, professando que a Mãe de Jesus foi concebida sem pecado original. Para ser a Mãe de Cristo, Deus escolheu uma mulher santa e pura, cheia de graça. Por isso, como afirma o Conselho Vaticano II, Maria, desde o primeiro instante de sua existência, é enriquecida com uma santidade surpreendente, absolutamente única. É esse o mistério que celegramos no dia de hoje. Para ser digna, Mãe do Verde, Deus preservou Maria do pecado original e a Fez cheia de graça, a Fez Imaculada desde a sua concepção. Com espírito de fé e alegria, fiquemos em pé para iniciarmos essa solene liturgia com o canto de entrada. Mãe do Verde, Mãe do Verde, no месте, Mãe do Verde, 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 mando em pé para iniciarmos uma sorte de um dia. Mãe do Verde. Em toda a canção, junto ao céu E cantamos, Maria A cheira de graça Maria Medita em casa só Maria Prefeito do poder Maria A porta do céu Oh 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 Corrindo a colada, Senhora dos Anjos E feita a alegria que os filhos têm pedido Porque nós seremos que ser Contigo avançamos junto ao céu E só só, Maria, a mulher de graça Maria, Maria, que quinta a alegria que os filhos têm pedido E só só, Maria, Maria, que quinta a alegria que os filhos têm pedido Maria, Maria, a porta do céu Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos saudar Nossa Senhora com a salva de calma, de forte Que alegria para nós que estamos neste momento na casa da mãe da Virgem da Conceição Aqui nesta Igreja Matriz de Ourobó Sejam bem-vindos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas Para este momento, conforme o seu sofrimento, dentro desta espécie de idade Desde o dia 8, dia 10 e dia 12 Ao meio de fé e comércio, ao meio de emoção para todos nós Sejam bem-vindos, vocês, da cidade, do centro Por uma espécie de idade, nos bairros Também com seres adivindos, de outras necessidades Os filhos aos reis de Ourobó Nós queremos acolher a todos Queremos louvar o amor de Deus Os aniversariantes de hoje, muitos aniversariantes Pessoas que estão, agradecendo a Deus em Nosso Senhor Agradecendo ao Pai do Céu Meus amados irmãos, o bom da vida Vamos agradecer ao ponto de bom da vida Sacerdotal, o nosso bispo de Alcesano Hoje o nosso bispo está completando 40 anos de ordenação sacerdotal 40 anos que ele é padre da nossa Santa Igreja Uma salva de palco para o nosso bispo Queremos, meus amados irmãos Também de modo muito especial Também celebrar em ação de graças O dom da vida sacerdotal Do bom Senhor José Maria de Araújo 62 anos de ordenação sacerdotal Que pensam para nós, para ele Uma salva de palco Queremos, meus amados irmãos Celebrar de abraçar a todos Que estão escutando esta missa Pela Aurobóia FM Frequência 105,9 Pelo site Aurobóia FM .com E também todos que estão assistindo Ao vivo a missa pelo site Aurobóia TV .com.br Que Deus abençoe a todos Que se sintam também abençoados Pela Mãe, pela Virgem da Conceição Queremos, meus amados irmãos Colocar no altar de Deus De modo especial Os juízes desta festa de 2012 As juízas da bandeira As senhoritas Bruna Caribe Silva Albuquerque Oi Ana Cláudia Estamos aqui Vendo a sua mensagem Nós tivemos alguns problemas Para poder fazer essa transmissão Desses vídeos Né Assim Um dos vídeos que era para ter sido Colocado ao ar Era Na verdade Não era nem para já ter sido colocado Ele ia ser colocado hoje Após a missa Que era o vídeo da Do bairro do dia 7 Que infelizmente Por motivos pessoais A gente não vai poder Postar esse vídeo Né Então assim É Eu peço desculpas aí Por alguns transtornos Que nós tivemos E espero que vocês entendam aí A nossa O nosso A nossa situação Né A gente vem trabalhando Incessantemente Para dar um bom Uma boa qualidade para vocês Certo? Obrigado aí Obrigado aí a todos Fim Fariê Fariê Carisco Fernanda Leite Caratela Cabral Juliana Barbosa Da Silva Laurinete Maria Do Ongveira Barbosa Lúcia Andréia Da Silva Maria Alves Da Silva Maria Brígida Da Silva Andréia Maria Maria Marapedola Da Silva Maria Exabete Ele Assiol Tí Agriar Maria José Da Silva Com Marinalda de Regina Albuquerque e Xavier, Rosinalda Maria da Silva Souza, Samara Maria Oliveira de Souza, a também senhorita Silvia e Carla Vitávara, as senhoras Tereza Cristina Interamidense Guerra, Ito de Albuquerque, Thais Roberta Xavier Marcosa e as juízas do mandor. Ana Rosária de Albuquerque e Xavier Sábia Gomes, Cleo Luiz, Albertina Bepantelha, Fernanda Cecília Correia Lima, a senhorita Irene Maria da Silva, Ivanete Cabral da Silva, Janete Ferreira Paragosa Paral, Josefa Cecília Ferreira de Espírito, Josefa Severina Paragosa, Maria da Conceição Oliveira da Silva, Maria da Paz de Lima, Maria José, Dayana Ferreira da Cadaújo, Maria Severina Martins, Paloma Raíssa de Aguiar da Silva Silva, Rafaela Cabral da Mata, Roberta Maria da Silva Aguiar, Solange Costa de Souza e Caio Nero, Verônica da Silva Aguiar. Os patrônicos, os senhores Eduardo Farias de Aguiar, Lívio de Aguiar Pagosa, Lívio Coutinho da Silva, Luiz Antônio Domínguez da Silva, Ronaldo Barbosa Aguiar da Silva. Queremos dar as bozinhas a todos e a todas com uma salva de palma em pós. Seja muito bem, Deus agradecer. Queremos acolher os nossos coroninhas, acolher aos seminaristas aqui presentes, queremos acolher a equipe de liturgia, de leitores, ao coral, aos sacerdotes que nos dão esta honra de estar aqui conosco, no dia da evaculada Conceição, Freia de Ar, o Filho da Terra, seja bem-vindo mais uma salva de palma para o Freia de Ar. O reitor do seminário é profedêntico, lá de Surumi, Padre Emanuel, seja bem-vindo a salva de palma e o nosso enviado no plano federal, seja bem-vindo e bênção para nós. E é uma honra muito grande para a nossa paróquia receber, neste momento, meus amados e irmãos, e ter como presidente desta celebração, o Padre Luiz Gonçalves de Rui Farias, que é de Surumi. A gente precisa ser um professor Luiz, hoje é o Padre Luiz, mais uma vez por receber o Padre Luiz Gonçalves de Rui Farias, que é um professor Luiz Gonçalves de Rui Farias, que é um professor do livro e que é um professor Luiz de Arábia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Que bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs Estamos aqui reunidos na Casa do Senhor Para louvar-nos à Mãe de Deus e Nossa Mãe Padroeira desta Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição Vamos reconhecer as nossas culpas E pedirmos a Deus humildemente perdão dos nossos pecados Para que possamos celebrar dignamente esta santa ação de graças E peçamos perdão a Deus Confessando, cantando o nosso ato penitencial O Senhor tem piedade de nós Oh igreja Ó Senhor, vem de piedade de nós Cristo, vem de piedade de nós Cristo, vem de piedade de nós Oh Senhor, vem de piedade de nós Oh Senhor, vem de piedade de nós Oh Maria, coração O Senhor me perdoa Oh Maria, coração O Senhor, vem de piedade de nós O Senhor me perdoa O Senhor me perdoa Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Na alegria Na alegria e no perdão de Deus Glorifiquei-nos A Trindade Santíssima Cantando o nosso hino de louvor Glória a Deus nas alturas 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 Aqueles na tempra Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Mundial a Deus nas alturas Nós nos queres vermos, nós nos adoramos e morremos pra nós Nós nos damos graça, o povo sai em esta glória Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas Que vai dar fé em nosso homem, homem e a paz Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas Que vai dar fé em nosso homem, homem e a paz Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus 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 Diz uma digna habitação para o vosso filho Pela imaculada possessão da Virgem Maria Preservando-a de todo o pecado Em previsão dos méritos de Cristo Concedendo-os chegar até vós Unificados também de toda culpa Por sua maternal intercessão Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A misericórdia infinita de Deus Para com a humanidade Revelou-se no próprio momento Da queda do primeiro casal Anunciando a vitória sobre o pecado E a serpente tentadora Ao criar a toda pura e imaculada Para a Mãe de Jesus O Redentor por Ele Tornou-nos seus filhos adotivos E herdeiros da glória celeste Ouçam Leitura do livro do Gênesis Depois que Adão comeu do fruto da árvore O Senhor Deus lhe chamou Dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi tua voz no jardim E fiquei com medo Porque estava nu E me escondi Disse-lhe o Senhor Deus E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore De cujo fruto Te proibir comendo Adão disse A mulher que tu me deste Por companheira Foi ela quem me deu O fruto da árvore E eu comi Disse o Senhor Deus A mulher Por que fizeste isso? E a mulher respondeu A serpente Enganou-me E eu comi Então o Senhor Deus Disse a serpente Por que fizeste isso? Serás maldita Entre todos os animais domésticos E todos os animais selvagens Mas te gerais Sobre o ventre E comerás Todos os dias Da tua vida Porém Inimizade Entre ti E a mulher Entre a tua descendência E a dela É esta que feirá a cabeça E tu lhe feirás O calcanhar E Adão chamou A mulher Eva Porque ela É a mãe De todos os viventes Palavra Do Senhor Palavra do Senhor A vossa direita Se encontra a rainha O ventre Esplendente E ouro De ouvir Todos A vossa direita Se encontra a rainha O ventre Esplendente E ouro De ouvir As filhas de reis Vem ao vosso encontro E a vossa direita Se encontra a rainha Com veste Esplendente E ouro De ouvir A vossa direita Se encontra a rainha Veste Esplendente E ouro De ouvir Esplendente Esplendente O ventre Esplendente E ouro De ouvir Entre cantos De festa E com grande Alegria Ingressam Então No palácio Real Vossa direita Vossa direita Se encontra a rainha Vossa direita Vossa direita Ele Ele nos abençoou Ele nos abençoou Com toda a bênção Do seu Espírito Em virtude De nossa união Com Cristo No céu Em Cristo Ele nos escolheu Antes da fundação Do mundo Para que sejamos Santos E irrepreensíveis Sob o amor Sob o seu olhar No amor Ele nos predestinou Para serem Seus filhos Adotidos Por intermédio De Jesus Cristo Conforme a decisão Da sua vontade Para o louvor Da sua glória E da graça Com que Ele nos escolheu O seu bem amado Nele também Nós recebemos A nossa parte Segundo o projeto Daquele que conduz Tudo conforme A decisão De sua vontade Nós fomos predestinados Aceres Para o louvor De sua glória Os que De antemão Voltaram A sua esperança Em Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Profundamente agradecidos E animados Na fé Ouçamos O relato Do maior acontecimento Da humanidade A encarnação Do próprio Filho de Deus Do ventre Da Virgem Maria Todos de pé Cantemos A camão do Santo Evangelho Deus quer falar Comigo Coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar Comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero que sua voz Preciso estar atentos Preciso estar atentos A cada movimento Do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ter atentos Preciso ter atentos Prociso ter atentos Para o irmão, a palavra, Senhor, meu coração. O Senhor esteja convosco, ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o salmo do lugar. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o homem da virgem era Maria. O anjo entrou no nome do Estado e disse Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo, então, disse E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o descendente de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo e o poder do Altíssimo que cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu o filho na velhice. Este já é o sexto mês da terra que era considerada estéreo porque, para Deus, nada é impossível. Maria, então, disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo é de Deus Para a salvação Recordar do Senhor Veja a sua voz Eis aqui o teu certo Cabe o irmão da palavra, Senhor O meu coração 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 E agora O meu coração 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 O nosso O meu coração 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 O Santo O meu coração 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 O meu coração